E aí, gente! Tudo bem? Uhul! Hoje é quarta-feira de noite. Olha só como está essa noite. Olha, gente, como está. Está bem nublado. Acho que vai chover, ó. Está assim, ó. Linda essa noite. Agora é umas seis e pouquinho da tarde, né? Gente, peço para você deixar o like, comentar, se inscrever aqui no canal. E que é o canal de vlog, né? Sejam todas muito bem-vindas que estão chegando nova. E quero falar uma novidade para você, gente. Vai ter sorteio aqui no canal. O primeiro sorteio em parceria com uma pessoa linda. Oi! Amanhã você vai dormir no meu quarto. Está bom, amor. Em parceria com uma pessoa linda aí. E estou muito feliz, gente. Vai ser o sorteio de um iFryer. iFryer! Vocês não estão escutando errado, né? Gente, eu não sei pronunciar isso também. É meio difícil, enrolado para mim. E se vocês quiserem participar do sorteio, vocês têm que seguir algumas regrinhas. Mas é bem simples, gente. É bem simplesinho. Assim que a gente lançar o sorteio, eu venho aqui e falo para vocês, conto como vai ser. A partir do vlog de sexta-feira... Sexta? É. Eu vou falar com quem vai ser, com a pessoa parceira. Gente, estou muito feliz mesmo. Demais a conta. E quero ver todos vocês participarem nesse sorteio. É um sorteio de alto valor. Vai ser bem, assim, de alto valor. E todos os vídeos, assim que chegar aqui em casa, todos os vídeos eu vou mostrando para vocês, né? Como vai ser a Ifrar, gente. É o sonho de todo o dono de casa. Então, quero todos vocês participando desse sorteio, tá bom? Gente, lembrando que eu estava fazendo uma enquete sobre desafio com 5 reais por um dia, vivendo com 5 reais. Gente, eu fiz essa pesquisa aqui, mas a maioria, tipo, contando com comentário e pesquisa, meio que está dando vlog, sabe? Vocês amam vlog, realmente, né? Mas eu vou ver como que vai ser a nossa pesquisa, né? Daqui de hoje em diante, né? Porque eu coloquei o vídeo hoje, quinta-feira, né? E, gente, lembrando também. Gente, ó, essas parcerias aqui são no meu canal, tá vendo, ó? A casada há 15 anos de idade, Flávia Maria, Simone Guedes e Lini, Tiana de Tudo. Ela é nova parceria aqui, gente. Ela está com 38 inscritos no momento, ó, 39. E, gente, eu gostaria muito que vocês fossem nesse último vídeo dela aqui e comentassem o que veio por mim, ó. Vamos ajudar ela? E outros canais também, meus parceiros, a Flávia, a Simone e a Ivanilda, né? Que é casada há 15 anos de idade. Vou deixar o link aqui abaixo pra vocês já conhecerem os canais, né? Gente, é um canal maravilhoso. Um mais maravilhoso que o outro. Nem como eu falar que um é mais gostoso que o outro, xixi, porque os quatro, né? Bom, gente, daqui a pouco, hoje é como eu falei pra vocês, é quarta-feira, né? O meu pai vai trazer um recebido, um recebido, gente, assim, incrível, sabe? Todos os recebidos que eu já recebi até hoje do canal foram todos incríveis, sabe? Mas, assim, esse é bem incrível, sabe, gente? Ó, só vou contar a hora que chegar mesmo. Na verdade, é um sonho também meu de infância, que eu sempre quis ter, eu nunca tive. É, vocês podem achar, nossa, é isso, né, que você sempre quis ter, Rafa. Mas é, gente, sempre quis ter isso que a Maria vai receber. É da Maria. A Maria vai receber uns negocinhos que uma leitora vai enviar pra mim também, né? De dona de casa, né? Mas, gente, eu não vejo a hora, o meu pai vai chegar daqui a pouco, aquelas coisinhas. Tô muito ansiosa pra mostrar pra vocês o recebido importante, muito importante mesmo, de verdade. Gente, eu quero agradecer a todos vocês de coração, por, sabe, por... Pelas aquelas pessoas que comentam, aquelas que deixam o like, aquelas que assistem o vídeo, né? É, Deus abençoe vocês por estar sempre comigo, sabe? É uma... é um orgulho, né, ter vocês aqui comigo. E sempre aquelas pessoas também que enviam as coisinhas. Pra mim, como eu sempre falo, gente, seja o que for que vocês queiram enviar, cartinha, qualquer coisa. Se não há cartinha, assim, inscrito por vocês, já vou deixar ali guardado no... No set chaves, entendeu? Pra sempre mesmo. E... sempre eu gosto de ler, gente, cartinha que as pessoas têm enviado até hoje pra mim. Eu vou lá, leio, quando aquela pessoa, sabe, se dedicou ali escrevendo... Mamãe! É... aquela cartinha, sabe? Mas é isso, gente, Deus abençoe vocês, né? Na meia meu! Ah, o que que é isso? Na meia. É um gatinha. Uh, um gato! Ai, que legal! A Marita passou nas meinhas dela quando era bebezinha. Nem eu gostarias mais, tem que dar tudo aquilo ali. Ah! Mamãe, essa é de um filho, não! Então, gente, mas é isso. Eu tô aqui, sortei, sortei, soltei um vídeo, né, já. Aqui no canal, se você não viu, só vim no... Gente, aqui no canal tem vlog tantos dias, tantos dias. Tem vlog. É... Mas é isso, já que eu volto, vou voltar. Só hora que meu pai chegar mesmo. Gente, meu pai chegou ali, ó, com o recebido! A Marinha tá aqui querendo logo, né, Marinha? Olha, o papi Livardo! Papi Livardo! É, tá feliz! O que você quer, Marinha? Isso é meu presente! Ai, você tá feliz, amor? Olha aí o cabelo dela, cheio de coisinha. Ela assim, gente, olha. Olha o vovô Livardo. Pra mim, quero uma boneca e uns paninhos, vamos ver. Olha só, vamos abrir, Marinha. Olha que legal, gente. Olha que tamanho! Pera lá, vamos ver o que fica aqui. Olha, embrulhado dentro de uma sacolinha e um pacote presente. Vamos abrir, Marinha? Olha seu presente! Então abre. Vamos ver se sabe. Olha, sabe abrir mesmo. Olha a delicadeza da pessoa. Aí você tá apertando mais. Deixa a mamãe abrir pra você. Pera aí, gente. Vou abrir. Ixi, vou pegar, eu te ver. Aqui, é facinho pra abrir. Deixa o facinho. Deu várias voltas. Mãe! O que será, Marinha? Tem que ir? Eu tô animada. Você tá animada? Eu também tô super animada, hein? Você tá feliz. Eu tô super animada. Papai, pera aí. Olha que legal. Oi? Pera aí. É um ursão. Nossa, é uma bonecona. Ai, que linda. Gente do céu. Olha aqui, Marinha. Olha a tamanho da boneca, gente. Que lindo a tamanho da Maria. Ai, que lindo. Pera aí, gente. Já cobrou... Opa, correto. Gente, a Maria já tirou a casa. A casa da boneca. Ela não para, gente. Ela deixa a boneca pelada. Se possível, ela deixa a boneca pelada. Ai, que linda. Deus abençoe. É linda. Deus abençoe mesmo. O nome da seguidora é linda. Maria, agradece ela, ó. Vou por ela ser dentro do pacote de presente. Fala. Deus abençoe. Dá, me fez. Tá, seu bonequinho. Vai ter que pôr calção na boneca, hein? Agora vamos ver o que mais tem aqui, ó. Ai, esse pano... Nossa, esse aqui é pano de... Pano... Kit pano de copa. Mamãe, eu só tenho uma dessa. Você já tem? Sim. Ah, você tem uma pequenininha dessa, né? Bem pequenininha. Gente, quando... Era no kit de berço da Maria. Bem pequenininha. Olha. Esse aqui é kit de pano de... Copa. Copa. Será que é armário? Ah, deixa eu ver. Ai, que lindo. De pôr no armário. Nossa. Eu tava precisando de mais. Demais. Olha, ela adivinhou. Gente, tô muito feliz, ó. Feliz demais. Deus abençoe. Ai, meu Deus do céu. Eu tô feliz. Ó, tem mais coisa aqui. É uma caixona. Recebi uma caixona. Olha só. Ó, tem mais coisa aqui no fundo. Tem isso aqui. Deixa eu ver o que que é. Cuidado, Maria. Tem esse aqui. Mãe. Oi. Mãe, não é uma mulher. Olha que coisa mais rica, gente. Uma toalha. Toalhinha. Ai, meu pai de misericórdia. Olha que riqueza. Olha, Maria. Olha que lindo, gente. Olha aqui. Que mulher caprichosa. Eu não sei se ela que faz. Olha a coisa mais linda, gente. Olha. Que riqueza. Meu Deus do céu. Vamos ver. Tem mais coisa aqui. Deixar isso aqui por último. Olha, mais paninho de pia. Olha. Eu tô chique, não. Eu tô chique. Tô muito chique, ó. Vocês são demais. Nossa. Olha só. Que lindeza, gente. Essa mulher é demais. Olha que riqueza. Que riqueza. Vou mostrar mais detalhada. Olha. Vou mostrar uma troncha. Gente do céu. Menina. E tem mais essa sacola. Gente, eu tô renovando o meu enxoval de pano de praça. Oi. Essa é a Lelibug. Olha a Lelibug. Gente, eu tô renovando o meu enxoval de pano de praça. Olha só. Olha só. Que lindo. Gente, eu fico encantada. Ai, gente. Olha que lindo. Mamãe. Olha que riqueza. Tem um detalhinho. Olha, Maria. Um detalhinho de avental. Olha aqui, gente. Que lindo. Eu tô renovada com meus panos, gente. Sinceramente. Olha. Que lindo. Olha aqui. Olha. Deus abençoe, linda. E tem mais esse. Gente, olha que mulher. Menino do céu. Você me surpreendeu. Toda... Olha, você... Ai, meu Deus. Eu nem sei o que falar. Olha aqui. Que lindo. Tem mais ainda. Não tem só isso, não. Tem mais esse aqui, ó. Olha, menina. Que riqueza. Mamãe. Nossa, já vou usar, já. Nem sei qual, né? Porque todos são rindos. Sim, fica até em dúvida. E acabou, gente. Gente, olha, Deus abençoe. Mesmo. Tá? Eu amei tudo aqui. Tem uma caixona. Olha, gente. Que lindo. E é isso. Olha, renovei meus panos. Fiquei surpresa. São todos lindos. Vou usar tudo. Você vai ver. Tá? Eu tava precisando, gente, de pano mesmo. Porque meus paninhos tá tudo, sabe? Velhinho, tipo, já. Então eu tava precisando... O que eu tava usando mais era da Marília. Deixa eu ver. Acho que é da Marília, Borges. Ela que enviou um paninho aranjado. E eu tava usando só ele, assim, bem dizer. Tanto pra enxugar a louça, quanto pra deixar no fogão, né? Tipo, ou quando eu deixava no fogão, eu não enxugava a louça. Deixava só pra enfeitar. Ou quando eu usava, deixava pra secar, só pra secar a louça. Ó, pra vocês verem que não tem nada em cima do fogão, ó. Tá me enxagando. Ó, gente. Isso é uma coisa mais linda. Essa boneca. Era meu sonho, então, bonecona assim. Gente, que coisa mais rica. Linda essa boneca. Ó, linda. Deixa eu colocar ela na cadeira aqui. Ela vai sentar na cadeira agora. Vamos sentar a bonequinha Maria na cadeira. E tem que pôr o calção dela, Maria. Maria tirou o calção dela, gente. Ó, a caixona, gente. Essa é caixona. Aqui vem as coisas. E renovei meu enxugava. Eu não, né? A leitora, linda. Beijos. Deus abençoe, vem o carinho. Meu pai vai produzcar um lanchinho ali pra mim. E a hora que ele voltar, eu volto e mostro o lanche só pra vocês babar. Gente, depois de recebido, eu tô comendo o lanche grudinho. Tô comendo ali. Ó, gente. Daí vem esses molinhos em caseira. Da onde, gente? Esse lanche? Da onde eu trabalhei. A Maria quer pegar, mas eu tô com medo dela explodir esse negócio. Gente, parece geladinho, ó. Como que chama na cidade de vocês? Quando é assim, aqui fala geladinho. Ó. Ó, que delícia. O lanche grudinho tá muito quente. Gente, ela tá pelando, pelando, pelando. Depois de recebido maravilhoso, a galera do lanche. A Maria amou a boneca. Gente, já comi meu lanche. Gente, que delícia. Vai tá bem quente, gostoso. Quentinho é gostoso, né? Quando é quentinho. Porque daí, né? Feito na hora. A Maria tá se divertindo ali, gente, com a boneca. Misericórdia. Tá bom, né, boneca? Só a garçanta da boneca, ó. Que ela tirou. Né, Maria? Ah, menininha. Ela tá brincando com a caixa. A Maria, gente, é um menino que ama caixa. Vocês não têm noção. A menina ama caixa. É aquela caixa, né? Vai brincar até a caixa. Se desfazer. E vocês acreditam que eu esqueci de comer o lanche com esse aqui, ó? Esqueci, gente. Ai, vou guardar pra não comer em outra coisa. Eu nem abri, ó. Vou deixar na geladeira. Gente, é isso. Linda. Deus abençoe. Gente, as pessoas chamam ela de linda mesmo, tá? Essa leitora que mandou o presente. Deus abençoe, tá? Pelo presente. A Maria amou. E eu amei meus paninhos. Eu realmente não ia precisar. Eu não amanhã. Eu vou fazer uma limpeza ali naquela gaveta minha. Aqui, ó. Onde eu coloco o paninho. Aqui, ó. Tá vendo? Pra mim poder tirar os velhinhos, sabe? Aqueles que estão encardidinhos, gente. Por mais que eu lave, deixe de molho. Ainda fica encardido. Porque, né? Esses paninhos tem quase 5 anos já. Então, foi usado muito tempo já. Né? Então, agora eu vou fazer paninho de pia, sabe? Vou recortar, guardar. E fazer esses paninhos de pia pra limpar a pia, tá? E os paninhos da linda eu coloquei dentro da sacolinha separada. Porque pra usar eu vou dar uma lavadinha neles. Uma passadinha de água só, sabe? E vou estender. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas, ó. Um beijo. Fiquem com Deus. Lembrando, gente, que eu tenho parceria fixa no canal. As parcerias, tá tudo linkado aqui. Os links, tudo pra vocês lá conhecer o canal dela. Super beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vlog. Tchau.